Acesse também o site dos Atletas de Cristo. O endereço está na sua tela. Lá você pode acessar a loja virtual e adquirir todos esses produtos que a gente sempre mostra aqui no programa. Nós temos a camisa, nós temos squeeze, nós temos bolsa, nós temos bonezinho, a bíblia com o testemunho do Daniel, que a gente já cansou de falar. Se eu fosse, você não deixava de comprar essa bíblia para conhecer um pouquinho mais da história dele. Com certeza. O assunto agora é a Copa do Brasil. A competição mais democrática do futebol nacional chegou às oitavas de final e de cara tem clássicos estaduais que prometem fortes emoções. Vamos ver os confrontos. O Flamengo vai encarar o Vasco no estádio Maracanã às 10 horas da noite. O Palmeiras encara o Cruzeiro no estádio Arena Palmeiras às 10 horas. O Santos encara o Corinthians na Vila Belmiro às 10 horas da noite. Temos dois clássicos. O Atlético Mineiro e Figueirense vai ocorrer no estádio Independência amanhã às 7 e meia da noite. O Curitiba encara o Grêmio no Couto Pereira às 7 e meia também. Já na quinta-feira, o Fluminense vai para cima do Paissandu no Maracanã às 7 horas da noite. O Internacional encara o Ituano, talvez o duelo mais tranquilo, no Beira Rio às 7 horas. E o São Paulo encara o Ceará no Morumbi às 9 e meia. Assim, dois clássicos excepcionais. Dois clássicos excepcionais. Vasco e Flamengo. Rapaz, vai pegar fogo, vai ter casa cheia. O Vasco em crise, mas se o Vasco conseguir... Com o Jorginho estreando o Jorginho. Se o Vasco conseguir uma vitória em cima do Flamengo, vai dar um respiro para o Brasileirão. Vai dar uma moral para o Brasileirão. A gente tem o clássico paulista também, que vai perder, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Foi o que eu disse, o Inter vai pegar o time assim, mais tranquilo, mas também não pode dar bobeira. Porque o futebol tem dessas coisas. Lembra do Flamengo lá naquela final contra o Santo André? Perdeu para o Santo André. O futebol você não pode facilitar. É sempre bom abrir o olho. Cara, vai ter vários jogões e, pô, a Copa do Brasil, como a gente sabe, é muito disputada. É decidida em detalhes. Sempre é muito disputada. O Flamengo naquele ano, em 2013, ele estava com o time muito mal no Brasileiro e conseguiu conquistar. A gente tem o exemplo do Palmeiras, que também já foi rebaixado. Sim. No mesmo ano e foi campeão da Copa do Brasil. Assim, o campeonato é muito bom. Eu acho que é um dos mais emocionantes do Brasil, né, Mir? É. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro. Começaram os jogos, nós começamos com os jogos de sábado. No Maracanã, o Vasco perdeu para o Coritiba e terminou o primeiro turno na Lanterna. Atlético Paranaense e Santos empataram em 0 a 0. E no Morumbi, o Goiás surpreendeu e goleou o São Paulo. Vamos aos destaques das partidas? O São Paulo recebeu o Goiás no Morumbi e sofreu com os contra-ataques no time goiano. O primeiro do clube esmeraldino teve velocidade antes de assistência de Eric para Felipe Menezes, de carrinho colocar para dentro do gol. O menino Eric estava impossível. Ele recebeu o passo em velocidade, tirou o goleiro da jogada e ampliou o 2 a 0 Goiás. Em mais um contra-ataque, Bruno Henrique cruzou para o dono da noite, Eric. O atacante de Peixinho tocou para o fundo do gol, final de jogo 3 a 0 Goiás e revolta da torcida São Paulina. Em jogo de desesperados no Maracanã, o Vasco teve sua crise ampliada após derrota para o Curitiba. O jogo estava caminhando para o empate, mas aos 47 do segundo tempo, Gilmar entregou um ouro para Rafael Lucas, que cruzou para Evandro tocar para o fundo do gol. Festa do Coxa no Rio de Janeiro. A Arena da Baixada foi o palco de Atlético Paranaense e Santos. O artilheiro Ricardo Liseira do Peixe demonstrou o porquê do placar ficar 0 a 0. Ele perdeu uma chance incrível embaixo do palco e não conseguiu converter. Cobrança de pênalti, ou seja, noite do goleirão Everton. São Paulo passou perrengue, 3 a 0 para o Goiás, que encaixou o jogo com o menino Eric. É um garoto olímpico, ele já está sendo convocado para as categorias de base, ele tem muito talento. Mas o que aconteceu com o São Paulo, Miriam? O São Paulo realmente não se apresentou bem, não foi um bom jogo, deu tudo errado para o São Paulo, parecia um outro time. É verdade, falando que deu tudo errado, o Vasco no Maracanã também decepcionou a torcida. Aí vem dando tudo errado já há algum tempo. Ó, detalhe no lance do gol, eu quando eu estava escrevendo o texto, eu estava ouvindo a torcida do Vasco, no momento do gol, chamando, vergonha time, sem vergonha. Parece que o zagueiro ficou com medo, sei lá, as pernas embaralharam. A pressão, a pressão. Perdeu a bola, deu a bola no pé do Rafael Lucas, que lançou. E atrás do Panamense Santos, era um jogo assim meio parelho, né? 0 a 0 até que foi o resultado da técnica esperada. Mas suprimeu o desempenho do Ricardo Oliveira, que vem jogando muito bem nos últimos jogos e... Partilheiro do Brasileirão. Não compareceu nesse jogo. Perdeu um pênalti, um gol dentro da área, né? Ricardo Oliveira, continua na fé que você vai conseguir marcar mais gols e dar alegria para a gente. A derrota do Vasco no sábado derrubou o técnico Celso Ruti. No lugar dele, a diretoria colocou o atleta de Cristo, Jorginho. A repórter Kézia Oliveira acompanhou a apresentação do novo professor, que tem um desafio e tanto pela frente. O técnico Jorginho foi apresentado oficialmente na manhã de hoje, durante coletiva de imprensa em São Januário. José Luiz Moreira assume o time no lugar de Celso Ruti, demitido no último sábado. E o desafio é grande. Livrar o time do terceiro rebaixamento em um período de sete anos. O time Cruz Maltino ocupa hoje a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 13 pontos em 19 jogos. Jorginho chega agora com o objetivo de mudar o rumo do time no segundo turno do Campeonato. Acreditamos sinceramente que nós vamos sair dessa situação. Por isso nós viemos para cá, porque cremos que nós vamos sair dessa situação e nós temos tudo para isso. Campeão Mundial em 1994, Jorginho passou pelo Vasco entre 2000 e 2001 e conquistou títulos importantes, como o Brasileiro e o Mercosul de 2000. Ex-auxiliar de Dunga na Copa do Mundo de 2010, ele teve destaque no início da carreira, quando dirigiu o América. E depois teve boa passagem pelo Figueirense em 2011. Jorginho estava sem clube desde que deixou o Al Wallace dos Emirados Árabes no ano passado. O técnico acredita que a longa experiência pode ajudar o time nessa recuperação. O que eu vivi dentro do Vasco da Gama, talvez seja a maior vitória ou a maior virada da minha vida em termos esportivos no futebol. Que foi em 2000, quando nós viramos aquele jogo, estava perdendo de 3 a 0 para o Palmeiras na Mercosul e a gente virou para 4 a 3. Então isso eu procurei passar para os atletas. Durante a manhã, o técnico bateu um papo com os jogadores e segundo ele, a recepção foi a melhor possível. Jorginho tem treino ainda nesta tarde com a equipe e a corrida agora é contra o tempo. Na quarta-feira, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil. E Jorginho, é claro, espera uma vitória. Eu creio que a qualidade que nós temos hoje nos permite trabalharmos nessas duas competições. Mas é claro que o nosso maior foco vai estar sempre no brasileiro, mas não tenha dúvida que a Copa do Brasil é algo fundamental. Que batata quente que o Jorginho está na mão, hein? É, mas ele é um cara bem experiente, né? Ele tem toda a condição aí de ajudar o Vasco e eu espero que ele consiga. E Jorginho, que Deus abençoe você aí, você consiga fazer um bom trabalho no Vasco da Gama. Verdade, ele no América ele foi muito bem, ele conseguiu levar o time quase, ele levou pra final no Carioca, se eu não me engano. E no Figueirense, ele deixou o Figueirense na quinta colocação, o Figueirense brigou por libertadores com ele. Já no Flamengo ele já não foi muito bem, nos últimos trabalhos dele ele já não foi tão legal. Mas ele tem uma experiência boa, já foi pra Copa do Mundo com o Lunga como auxiliar. De repente essa experiência, essa qualidade que ele já teve até como jogador, pode ajudar os jogadores do Vasco a sair, né? Sim, sim, passar aquele equilíbrio emocional, aquele autocontrole que os jogadores precisam agora nessa reta tão importante pro Vasco. Verdade. Vamos pro intervalo e na volta tem mais futebol. O Corinthians é o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.